galera seja bem vindos ao segundo episódio do minecraft multiplayer e mais uma vez eu estou junto com o cawan da oi cawan então galera nesse momento que eu tô gravando esse segundo vídeo é o episódio ainda está sendo postado então nós já estamos há dois dias sem dormir já porque não tem lã por perto então calma então galera tem um clipe aqui na frente a gente está com medo da gente enfrentar então a gente vai pela nossa rota de fuga que foi uma excelente ideia do cawan mano a noite quando ele estava sendo camper tá sendo camper calma fica de olho você sabe que clipe é zé costinha é por isso que a gente já veio por cima das árvores por cima das árvores sim é bom então ir por cima das árvores que pelo menos tem uma vista boa então galera o cawan já conseguiu a conquista de caçador de monstros eu ainda não consegui eu matei o perito é o carro matou já um esqueleto eu não matei nada ainda só um pouco não acho que foi um pouquinho que eu matei cresceu nada filho cresceu só um pouquinho só é mesmo né galera eu esqueci desse detalhe eu vou ter que tirar eu vou ter que tirar algumas coisas melancia vão tudo crescer para cá eu esqueci do detalhe não as abóbora né as abroba calma eu já sou o clipe ai caramba mano eu não sei que o clipe desaparece parece que ele desaparece porque não tem nenhum sinal de jogadores por aqui então galera é bom a gente ficar por cima dessas árvores que pelo menos a gente tem uma vista pra gente saber onde é que está esse esse filho da égua o lobinho o lobinho ali galera para quem não sabe o calma achou o lobinho então ele que vai domesticar calma calma o enderman tá maluco não e calma viu cê é bicho tem então galera tem uma floresta de madeira de carvalho escuro ali depois a gente pode ir lá também porque calma a gente tem chance de também poder achar a mansão sabe aquela mansão então galera também na outra série do minecraft que a gente tinha pegado as camas por comando toda essa vez não vai já que tá difícil achar e também já recomeçando tudo do zero então enquanto eu acho que até o episódio já tá quase postando é já tá quase postando já deixou até ficar de olho aqui calma fica de olho aqui calma fica de olho tá conseguindo domesticar não eu não tenho rosto tem que achar ah mas é sério galera eles tinham que ver o clipe tava sendo camperzinho sim galera só dá pra ver a cabeça a cabecinha dele calma eu tô de volta em casa que eu acho que eu vou eu vou dar uma olhada na só nós vamos nos progressos a esquerda era tudo que eu vou dar uma galera não tem que fazer esse daqui ó tá calma a gente tem que fazer mais é um dois três quatro cinco seis sete sete progressos aqui no no negócio eu acho eu só acho mas acho que depois vai ter que desenvolver mais né que foi calma você achou móveis o que que você achou eu vou te ajudar o que eu vou te ajudar o que eu vou te ajudar cadê ele calma ele tá do lado do seu lobo chagalatula tá perto cadê que eu não tô vendo ele galera os mobs estão aproveitando tá chovendo e quando parar de chover eu quero ver calma e siga calma o seu lobo tá aqui vamos ouvir então já morreu quantas vezes calma quatro e aí vamos andando cadê o mano e calma eu não tô vendo esqueleto ó calma calma eu tô ouvindo barulho de esqueleto não sei não sei então né calma eu tô ouvindo barulho de esqueleto não calma corta a lã dela corta corta a tesouro calma cadê sua tesouro calma se a gente tivesse liga a gente podia levar ela lá para dentro da nossa casa o que eu acho que eu perdi ah não mas você não guardou em nenhum baú não eu vou ter que matar a ovelhinha eu vou matar vai cadê ele o jovem o o o carr o 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 que você está escrevendo no chat? Não, então, mas ele não falou que choque que ele passou? Eu não vou dar uma esticada nem para o cachorro. Vai chamar a Vina, João. Você vai ter que falar pelo chat. Ele levou quando saiu hoje? Hum, volta. Vamos lá. Cadê a Ravina? Você está vindo? Eu já sei o que está a Ravina. Pega o ferro e sobe aqui. Não, eu não sei porque ele vai pegar, porque os meninos lá não sabem transferir. Então, é esse tipo de transferir. Como é que ele pega o negócio sem transferir? Dia de transferência? Dia de transferência para gravar. De alguma coisa foi? O que? O que? O que? Onde eu estou? Não, na casa é minha. Onde? Ah, não, não. Esse foi eu que fiz. Está com o meu nome, né? Está com o meu nome, né? Está com o meu nome. Está com o meu nome. Está com o meu nome. Eu estou muito medo de eu perder a minha casa. Eu já salvei as pedras mal, mas não tem problema. É, galera, agora deixa eu ver. Calma, nós já conseguimos bastante coisa. Que nem eu consegui uma lança, que só foi uma. Eu vi o filho que estava falando da câmera. Isso aqui a gente precisa de mais um. Aí, lascou. Então, é... Tá, eu tenho bastante carne ainda. Na verdade, eu só tenho quatro. Eu só tenho quatro. Então... Então, eu vou fazer um balde. Tem seis, seis, dez. Você não recebeu? Eu não. Não. Essa tesoura você já conseguiu? Eu consegui, pô. Eu já tinha deixado lá no... Foi até do... O quê? Deixa eu ver aqui. Deu pelas árvores. Vem, fala de nós que me dou pra ouvir. Estou aqui, já. A tesoura. A tesoura? Sim. A tesoura que a gente fez, cadê? Você perdeu? Parece que tá... Tem goleta ali. Não, não. Aqui. Ah, tá. São vinte e sete partes. É, galera. A nossa única ovelha que a gente tinha, nós perdemos. Calma aí. Coloca aí. Carvão. Eu não... Ah, eu tenho bastante carvão. Calma aí. Você pegou os carvão que eu tinha pegado. Não, não. É mesmo. É mesmo. Deixa eu olhar aqui na caixa em table as receitas. Quer pegar os seus cinco carvos aqui que você tinha deixado? Não sei. Calma. Pera aí. Nós podemos fazer um alto forno. Uma bancada de ferroaria também. Mas acho que a gente não vai precisar por enquanto. João. Oi. Se eu pegar o meu... Isso aí, mano. E aí, galera. Você não quero fazer mel? 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 Queria, né, Calma. Mas tá difícil porque já tá de noite... E foi lá? Eu fui lá. Para de me bater, calma. Calma, a gente vai começar a ficar com fome, calma. Não bate não. Nós estamos economizando. Enquanto isso, deixa eu continuar dando uma olhadinha. Calma, a gente tem que achar um vinho de lava. João, eu vou sair. Vai ter que sair? Não, eu estou falando, eu vou sair daqui. Ah, tá. Vou fazer uma achadinha aqui para mim. O que? Galera, se vocês não sabem, acho que é melhor que a espada. Calma, calma. É porque a espada, calma, é mais estratégica. É que, galera, esse PVP... João, você quer que eu passe uma calça para você? Se você puder fazer uma ou então uma botinha. Ah, esse negócio do número aí, mano. Galera, eu preciso que vocês tiverem ouvindo isso aí. Tá? É, calma. Liberar o IP para mim aqui. Aí, obrigado, calma. Ok, já fizemos uma, calma. Da grade? Aí eu te transfiro. Agora, calma, nós precisamos fazer um escudo e desviar de um projétil. Tá certo, né? A gente desviou tem... Um pouco, duas, três semanas no máximo. Pronto. Calma, pega a metade dos carvão que eu tenho. Eu vou fazer algumas tochas. Ah, tá. Então foi outro dia que ele levou. Não foi ontem nem hoje, não. Pronto, calma. Fiz bastante tochas. A gente pode ir lá minerar agora. Aí eu já transfiro. Calma, vai fazer um escudo? Ok, faça aí, calma. E aí, quando você estiver batendo com o esqueleto, você pode pegar a conquista. Cara, que merda. Pô, se ele deixasse esse negócio liberado... Vamos lá. Aí você põe o negócio lá, ele acaba esquecendo. Porque agora vai ter mais transferência do mineração. Vamos lá, galera. João, cadê você? Lá na nossa estação de mineração. Eu vou... Eu vou ver aqui. Valeu. Vamo lá. Falou. Tchau, tchau, tchau. Calma, porque você me deu o escudo? É seu? Então se você quiser dividir, calma. Ah, não. O K1 fez dois. Olha, eu sou burro, hein. Obrigado, calma. De nada. Pode falar normal agora? Não, agora pode. Ok. Vamo lá, galera. Vamo lá. Segundo episódio. Deixa eu já ver se o episódio já postou. Calma, postou o episódio. Galera. É, postou o episódio. Pronto, postou. E agora vamo continuar a mineração. Calma, cadê você? Já tô aqui fora. Calma, eu acho que eu vou guardar a minha picareta de madeira. Pra simbolizar. Então eu vou deixá-la no meu inventário. Sacou a parada? Sacou. Uhum. Uhum. Nossa, mano. Eu tô tentando quebrar a pedra com uma inchada, mano. Eu sou um jegue mesmo. Nossa. A galera já viu. Lá vêm esses gravel lixo. Galera, se tem um bloco que eu mais odeio no Minecraft é gravel. Ai, mano. Não sei. Não sei. Eu só sei. Eu só sei, Calma. Aqui eu já descobri como é que eu posso fazer um portal do Nether com água e lava. Eu vi em um vídeo de um cara que tá fazendo speedrun de um jeito bem simples de fazer. Vamos lá. João, já posso fazer? Eu só peguei. Ok. O que é isso, mano? O que é isso? 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 Tá bom. Vamos ver. Eu já tô em cima de uma arma. Ok. O Calma. O Calma tá parecendo um gato quando tá fugindo de cachorro. Ai. Tô coitado. É, galera. Depois a gente vai minerando pros lados, galera. Porque uma estratégia também boa de mineração, Calma, é a gente fazer uns quadradão. Eu já vi. Pô, calma. Antigamente, no Minecraft, como não tinha muita caverna, o pessoal ia fazendo uns quadradão pra encontrar minério, já que não tinha muita coisa. Calma. Cadê os zumbis? Não vejo. Calma. Calma, tem um creep aqui. Calma, tem um creep aqui. Se esconde. Calma, não entra dentro de casa, que ele tá bem aqui na frente. Olha, galera, que lazarento. A galera lascou, galera. Lascou. Galera, eu vou até fechar aqui a mineração. Né, porque... É que eu chamo a atenção do creep? Não sei. Calma, que tal depois se a gente achar uma danja, a gente fazer uma farmzinha? Pode ser do que? Porque o pessoal sempre fala que quando eu acho uma danja, não é pra quebrar o spawn, né? É pra colocar a tocha em volta pra depois fazer o negócio. Tá, galera. Deixa eu olhar a notificação aqui dos grupos. Achei maçã, jo. E tem tanta notificação que eu já tô ficando cansado, galera. E alguém colocou a minção de volta. Ah, não colocou, não. Ah, não. Não, peguei uma maçã. Hum. O que? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E a gente pulgar, né? Tá bom. Ok. Galera, se a gente conseguir achar a aranha, a gente pode pegar a linha e fazer lã pra gente poder fazer nessa cama. É uma forma também. Se eu não me engano, a gente só precisa de quatro linhas, eu acho. Eu não tenho certeza. Ou é treze, eu não lembro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos ver. Eu achei que a gente fazia isso daqui, ó. Mas o creftinho é muito, né? É, galera. Não tem muita coisa que a gente pode fazer, né? A gente poderia fazer um lampião, mas precisa de pepita de ferro. E isso não é fácil de conseguir. Vai dar até que fácil, né? Fogueira das almas. Ei, galerinha. Mano, quase que o Calhão ia pro Beleleu de novo, viu? João? Oi, Calhão. Calma aí. Oi? Nós já estamos indo bem, já. Já temos o ouvido? Não, Calhão. Ainda não. A gente vai ter que gravar pelo menos 30 minutos de vídeo. Oi! Oi! Vem aqui, seu noob. Desculpa. O quê? Desculpa. O quê? O quê? O quê? Vai, Calhão. Volta pra casa. Calhão. Lascou. Não, já vai ficar de dia, João. Calhão. Calhão ali. Olha ali. Ai, vou morrer. Ai. Galera, eu tô com fome. Tô com muita fome. Vou comer bicho. Vai esperar a minha vida. João, desculpa. Tá bom, Calhão. Só me ajuda a reconstruir lá o buracão. Só vou fazer um papá aqui. Tá bom, Calhão. Mas onde é que tá o seu... O alçapão que tinha aqui? Alçapão? Sim, tinha um alçapão aqui, lembra? Calhão. Eu tô ouvindo barulho de aranha. Calma aí. Galera, aranha é a forma de conseguir olho de aranha. É, ó. Aí, pra se o Calhão... E ar. Pra se o Calhão ia falar assim. Ah, vai, é mesmo? Calma, coloca o alçapão aqui. E também pra fazer ar. Calma aí. Coloca. Olha, Calhão. A aranha tá bem ali. Me desculpa, dona aranha. Calma aí. Mas eu vou ter que te matar. Calma, eu consegui duas. Eu consegui quantas linhas? Duas. Pega aí. Uma linda? Pega aqui, ó. Aí eu vou ver se também não é algum. Isso. Ah, sim. Calma, já reconcertamos aqui o buraco mais ou menos, ó. Só dá um... Faz uma ajeitadinha aqui. Só deixa eu dar uma planada aqui. Dá uma planada aí. Dá uma planada. Só que não dá muita planada não, Calma. Que é bom a gente deixar assim. Fica mais estratégico pra fugir. Cadê que eu vou fazer assim? Aqui o alçapão aqui que tinha... Que o Creep tinha explodido. Calma, vamos aproveitar que o Creep destruiu essa madeira aqui. Vamos quebrar? Pera aí, rapidinho. Pega esse... Esse é o alçapão. Deixa um pouquinho mais assim, ó. Já... Aí, só deixa mais bonitinho aqui, Calma. Pra parecer natural. Vamos entrar na nossa casa. É, galera. E, Calma, tá começando a vida difícil, Calma. Calma, eu vou pegar um balde d'água. Calma. Olha, Calma. Não cresceu a bólvora. Só que ali é foda, né? Como tá sem escudo... O trigo ainda não cresceu, não. Calma, eu vou pegar... Eu vou pegar três canas de açúcar, que eu vou fazer papel. Calma, eu acho que a gente já pode fazer um mapa, já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oi. Ó. Tá na minha mão. Como é que a gente faz a bancada de cartografia, Calma? Eu joguei alguém só de qualquer jeito. Eu fiz quase 48 milhões, mano. Eu lembro que pra fazer um mapa era... Um papel era assim. Pesquisa aí, João. É um negócio... Do lado, aperta um... Depois pesquisa. Ok. Não, Calma. Eu pesquisei cartografia, não tem nada. Calma, eu acho que a gente vai ter que ir pra uma vila procurar. Só que, galera... É... Se fosse pra gente usar a barra locket aqui... Olha, Calma, apareceu uma receita. Pode ser, cara. Não sei quem tá. Mas esse mouse, como ele tá com coisinha, eu acho que é que ele tá com falha. Calma. Olha, Calma. Eu fiz a bancada de cartografia. Fez? Boa. Vamos ver como é que a gente faz aqui pra fazer um mapa. João, você pode me tirar de madeira bruta? Eu, madeira bruta, eu tenho um C. Você quer quantas? Três. Tom. Olha, Calma. Calma, só que eu acho que a gente precisa de mais cana de açúcar pra poder fazer um mapa. Ó, galera, que eu não sei muito mexer com isso daqui, mas... É, galera. Nós temos a carne podre também. Calma, deixa eu ver se tem mais cana de açúcar por aqui. Calma, o trigo cresceu. O que você tinha visto a comer? O que? O que você tinha visto a comer? Pra ali, ó. Não, pra lá, ó. Não, era pra lá. Mas não, cara. O barato vai muito louco, ué. A nossa casa fica onde? Deixa eu também. Não, Calma, era pra lá. É um outro vídeo. Ó, era pra lá. Pra lá? Pra lá. Então, galera, eu vou quebrar aqui pra gente continuar expandindo nossa plantação. Vou comer uma carne podre? Ai, é mesmo, né? As da outra, conta, né? As estrelas lá. Tá, Calma, eu vou pegar essa broba aqui. Pronto, Calma, eu peguei. Já vamos voltar pra casa? Ai, Jun, você pode ir? Nossa, mano. O que que você disse, Calma? Você pode me levar onde que tá a comer? Posso. Galera, a gente não... Se fosse pra usar barra loquete aqui na série, a gente só ia usar mesmo só pra ver quantos blocos de distância tá a estrutura. Sabe? Só se fosse pra isso, não é verdade, Calma? Porque, galera... Olha, Eric, não desculpe se eu estiver vendo esse vídeo, mas Eric, você depende muito do criativo pra você poder fazer um survival, viu? Me desculpe de zero. Calma, a colmeia aqui, ó. Aqui, Calma. Aqui, ó. Desce aqui embaixo. Se liga. Aqui, ó. Só tenta não tomar dano. Ó. Calma. Desculpe se vocês ouvirem, galera, que tá vendo vídeo de Fórmula 1, da Ferrari, daquele carinha lá. Velho, Calma. Eu tô procurando aqui a colmeia que tava por aqui. Tá muito louco, isso aí, velho. Esse aqui, igualzinho, cara. Igualzinho, cara. Esse não... Esse simulador aqui, moço, né? Calma, eu tô procurando. Galera, aqui. Igualzinho, cara. Escuta, escuta, caralho. Tá parindo o meu vídeo. Aqui, Calma. Calma, Calma. Aqui, Calma. Cadê você? Tá cheio. Cadê você? Aqui, Calma. Vem aqui. Calma, lembra de... Pega o mel e sai correndo. Ou você já tem uma fogueira. Ah, então coloca ali embaixo. Ou nesse daqui, que tá melhor. É melhor colocar nesse daqui, ó. Que o bloco já tá aqui. Coloca aí. Eu não tenho um vídeo. Aqui. É galadeira. Você não quer o kiko. Oi, Calma. Calma, já sei. Ó, Calma. Fica... Fica daqui e tenta tirar o mel. Se você tiver uma garrafa. Não tenho. Não, né? É por isso que eu me deu pra você. Olha, Calma, eu tenho algum... Eu tenho... Pega aí três areias. Eu acho esse chorinho, que é muito louco, né? Você me deu quatro. Ai, meu Deus do céu. Muito louco, velho. Isso, vamos mais uma vez. Desculpa se vocês estiverem ouvindo esse barulho. E calma, por que você tá destruindo o lago com essas terras? Olha, eu quando jogava, ela não mudou mesmo, mas quando eu jogava no 2002 e tal... Galera, vamos nadar? Não, eu acho que é que é mais empassadinho de fazer. Não, dá mais rápido, João. Eu sei, Calma, mas tem uma outra beira do rio ali pra você andar. Eu gosto que os caras treinar ainda. Vamos lá. Nossa, mano, o Calma fechou a porta na minha cara. Nem pegou a sua cara, João. Foi na minha cara, sim. Para de me bater, Calma. Desculpa. Calma, na minha pá quebrou, mano. Ó, pega sua terra de volta. Eu dei a pá pro João, João, meio. É, galera. O que é isso aqui? Uma pá de ferro. Não, Calma, pode ficar. Eu vou fazer uma pra mim. Não, eu faço outra. Ah, vai fazer outra? Cadê Calma? Já fez a garrafinha? Se liga. Quando pega muita velocidade aqui, mano, se liga. Essa câmera é uma empassada. Então, eu vou fazer uma pazinha. Galera, me desculpa se vocês tiveram ouvindo esse barulho de carro. Não, não. Já faz uma cerca que eu já achei. Ovo de galinha. Calma, tenta lá. Vamos lá tentar pegar o mel. Ah, sim, é a minha casa. Essa daí é a casa. É a casa? É a escola. Ah, não. De 93. É a 93. Ah, não. Mas essa de 93 padrão? Tudo bem. Ah, tá. Então, vai lá. Não, não. Eu tava pensando que tinha que comprar a escola. Cuidado. Aê. Calma, mano. Cadê o mel? Cadê o mel que eu quero? Eu tenho, mano. Ah, ele apareceu. Cadê o mel que eu quero ver? Não toma, não, Calma. Toma não, isso daí. Eu tomo fome. Mas calma, isso daí sacia a fome? Eu sou um pouquinho. Então toma o mel, vai. Spa, spa, pega. Quem que tá ligando? Ninguém. Ah, mano, é o Eric. Atende no grupo. O que existe hoje. Oi, Eric. Eric. Oi. Eu tô gravando agora o segundo episódio do Minecraft Multiplayer. Me espera, me espera, me espera, por favor. Eu já tô gravando já, Eric. A gente já tá quase finalizando o vídeo já. Ah. O Sadi já tá no segundo episódio já. Só foi eu e o Kaomi que isso não ia ficar muito alvoroço. Galera. Oi, João. Oi, João. Oi, João. Eu queria ter que participar. Você não fica online, você reposta o vídeo. Vamos lá, galera. Mas, Eric. Você não tava online. A gente já tinha pensado que não. Eu tava assim. Ah, quando eu tava gravando, você não tava online, não? Eu tava no modo invisível. Ah, você também não fala, Eric. Eu não preciso falar. Você também não fala que tá no modo invisível? Falar se eu esperava. João. Ah, meu amigo. Eu já não. Eu já não. Eu já não sou assim há três dias, pô. É. Galera, calma. Vamos voltar pra casa que a gente já vai ter que finalizar o vídeo já. Eric, Eric, Eric. Aproveita que o... Eu já não mando o IP pro Eric. Tá bom. É, né? Entrava. Só que, Eric, você não vai poder... Ai, não dá pra gravar vídeo não com esse barulhinho. De casa, de chato. Não dá. Galera, eu vou acabar com esse vídeo logo, porque eu já tô cansado desse barulho. Então, galera, foi mais um episódio do Minecraft Muti Player. Já conseguimos ferro. Já fizemos um escudo, uma bota, tesoura, balde. E é isso, galera. Tá bom no vídeo. Tchau. Tchau, tchau, calma. Tchau.